Boa noite, prefeito Leures, em nome do qual eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui. Também gostaria de esclarecer que eu estou aqui representando as lojas maçônicas, a Casca da Pense e a Luz de Liberdade. Também temos o nosso presidente do CDL, o Wagner, que está ali presente, que está representando também o órgão CDL. Na verdade, o projeto é muito bonito, não há o que questionar. Também gostaria de parabenizar a equipe técnica pelo belíssimo projeto apresentado. Mas, diante de um projeto como esse, alguns questionamentos precisam ser levantados. Todos nós aqui sabemos que um projeto da estrutura como esse, para sair do papel e até ficar pronto, realmente nós vamos atravessar grandes dificuldades. E eu, como representante da maçonaria, e a maçonaria é um defensor muito grande da sociedade, gostaria também de fazer alguns questionamentos, principalmente ao nosso gestor público. Se fala que o governo do Estado e o governo federal não têm recurso para nos ajudar na elaboração e execução desse projeto. Eu queria saber do nosso gestor, em que forma ele pretende captar os recursos para que possamos executar esse projeto. Quanto tempo será necessário para que a gente possa transformar esse projeto em realidade? Eu tenho certeza que essa pergunta, ou essas perguntas, é de muitas aqui hoje, prefeito. E eu gostaria que você esclarecesse para a gente, e também tenho certeza que será um avanço enorme na economia do nosso município. Conforme o nosso arquiteto falou, para a microeconomia, eu não tenho dúvida, assim como empresário aqui do nosso município também. Mas isso é uma preocupação muito grande nossa. Será que é uma obra que possamos executar em quanto tempo? Ou se ela não vai ficar aí se arrastando por longos e longos anos, como algumas outras que a gente vê nesse Brasil afora? Essa é a minha pergunta, e muito obrigado pela participação. Obrigada. 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 Obrigada.